Gravação iniciada, presidente. Então, boa tarde, conselheiro André, boa tarde, conselheiros. Nós vamos retomar, vamos iniciar a sessão das 14 horas do dia 15 de abril de 2021 da reunião da segunda turma ordinária da terceira câmara da primeira sessão e vamos iniciar por alguns processos pendentes da sessão das 9 horas desse mesmo dia. Então, item 93 da pauta, recorrente, recurso de ofício, recorrente à Fazenda Nacional, interessado comercial Pereira de Alimentos, relatou ao conselheiro Flávio. Uma palavra. Só um segundinho, Paulo. Eu vou abrir aqui um minuto, que estava... Perdi, estava tentando abrir outra pasta, mas já está. Ela já estava disponível lá. Ah, Paulo, eu vou encurtar a conversa, acho que não precisamos... Ué, vocês estão me ouvindo? Todo mundo sumiu aqui, mas enfim. Trato de recurso de ofício, Paulo, sinceramente, eu não sei se eu preciso ler tudo. Aqui trata de um recurso de ofício, em que na impugnação do contribuinte, contra os altos de infração que foram lavrados contra ele, de RPJ, contribuição social, contribuição ofício e a COFINS, foi imputada a omissão de receitas e falta de declaração e recolhimento de IOF. Os valores constituídos inicialmente estão aí indicados no relatório. O contribuinte apresentou impugnação, como eu disse. E a DRJ, a turma de julgamento da COFINS, ela desonerou boa parte dos valores cobrados. Então, eu também replico, inclusive, isso aqui é a réplica de um quadro que a própria ACO da DRJ apresentou. À época, o limite de alçada era um milhão de reais. Então, foi apresentado recurso de ofício com base na portaria da Universidade da Fazenda 3, de 2008. E esse valor aqui era um milhão e quatro mil reais. Era uma... Estou lembrando exatamente o valor certinho. Um milhão e dois mil reais, está lá embaixo do meu voto. Então, foi apresentado recurso de ofício. O contribuinte não se surgiu contra a parte em que ele restou o sucumbente. Ele, inclusive, apresentou nos autos DARF com o pagamento dos valores. Existe uma discussão ali com a unidade de origem se ele pagou tudo ou não, mas isso aqui não é um problema que não é nosso. E o próprio contribuinte fala isso na petição dele. Bem, o recurso de ofício, eu não estou conhecendo o recurso de ofício por conta do dispositivo na súmula de 103. O valor desonerado, como eu disse, foi um milhão e dois mil. E hoje, o valor de alçada é dois milhões e meio no centro da portaria CAF 63. Então, eu não estou conhecendo o recurso de ofício mantendo o voto proponente pela ponta de julgamento. Ok. Então, o relator não está conhecendo o recurso por estar abaixo do limite de alçada nesta data. Há alguma divergência? Não? Então, por um nome de advogos, não conhecido o recurso de ofício nos termos de relatório e voto do relator. 94, o recorrente Calçados Mirabel, a relatora Conselheira Andréia. Só um instantinho, presidente. Só estou anotando. Vamos lá. Nesse caso também, presidente, a aplicação direta da súmula CARF nº 105, no caso de aplicação concomitante da multa de ofício com a multa isolada. Eu não sei se é necessário ler, pelo menos narrar os fatos, né? O contribuinte não se insurge quanto ao lançamento principal. Não, não se insurge, só em relação a essa multa mesmo. Aqui. O crédito tributário lançado se refere à exigência do imposto de renda e da CSLL. Aqui tem um... Eu reproduzo aqui o trecho aqui do áudio de infração, onde coloca que tem o IRPJ, CSLL, a multa isolada de IRPJ e a multa isolada de CSLL. E, além disso, tem a aplicação da multa de ofício de 75% dos juros de mora. Acho que pode passar para o voto, né, presidente? No âmbito do CARF, aqui, o crédito de indiscussão decorre de lançamento de multa de ofício isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL no ano de 2006. Verifica-se que no presente caso que houve lançamento concomitante da multa isolada com a multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual. Aí eu aplico a súmula CARF 105 e dou provimento ao recurso voluntário. Não sei se ficou claro, se tem que detalhar um pouco mais. Tranquilo. Aqui você... Eu não sei como é a sua posição em relação à aplicação da súmula CARF após a alteração da relação. Para mim, assim, eu nunca enfrentei isso e nem pensei nisso. Ah, entendi. Para mim, a súmula CARF se aplica a fatos pretéritos também. Eu não pensei nessa discussão. Não, é porque eu envelheço. A posição... Pode falar, Fran. Não, porque existe uma posição, André, que essa súmula, ou o teor dessa súmula, não se aplicaria para fatos geradores ocorridos posteriores a 2007 por conta de uma mudança na legislação. Eu não... Acho que o Cleus também não se manifestou. O Gustavo tem a posição que, de fato, afasta o 105. O Ricardo também. O Ricardo não, né, Ricardo? Você aplica a 105 também. Então, você veja, é uma questão muito controvertida. O Ricardo ainda aplica a 105. Eu aplico. O Paulo não. E o Cleus não. Então, acho que isso aí nós vamos enfrentar uma hora. Mas, Fátio Gerador, é que é antes de 2007. É, que é 2007, é tranquilo. Mas eu desconheci essa posição. Mas, assim, e reserva o direito de ir numa outra... É, tranquilo. Mas, não tem problema. Do jeito que está aqui, assim, como o ano-calendário é 2006, não tem controvérsia, né? Não tem essa discussão, né? Ok. Ricardo e Gustavo e Flávio ficam tranquilos quanto a isso? Tô. Ok. Então, Cleus também. Então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso voluntário. Deixa eu só anotar aqui. Temos o relatório e voto da relatora. Entendeu, Cleus? É aí que tem essa polêmica aí, porque esse artigo 44, ele foi modificado, né? Acho que é a Lei 11.488, se não me engano, de 2007. E aí, parte da jurisprudência entende que a súmula 105 não se aplica mais, porque agora são dois dispositivos distintos, né? Antes era baseada no mesmo dispositivo. Ok. Então, encerramos a pauta da manhã, porque o item 95, ele vai ser julgado em conjunto com os itens 108 e 109. Em 96, a gente já julgou, e em 97 foi retirado e falta pedido do patrônio. Deu apoio para suspender a gravação. Deu apoio para suspender a gravação.